A operação Paz nas ruas de Coraci acontece todos os anos. A fiscalização das polícias civil e militar segue até o dia 31 deste mês, com o objetivo de combater crimes com uso de motos, assalto a ônibus ou a qualquer outro veículo do distrito. A gente faz sempre um levantamento, um dos pontos mais críticos dentro da área de Coraci, para nós podermos atacar esses pontos. Mototaxis, que são irregulares, mototaxis ou pessoas que andam de moto sem habilitação. Então, todo o ilícito que estiver acontecendo, que estiver ocorrendo dentro da cidade de Coraci, nós vamos coibir. Segundo moradores da rua Berredos, em Coraci, o assalto utilizando moto é frequente. Eles pedem mais fiscalizações. Todo final de semana aqui é acidente, direto, constante. Felizmente é difícil, mas, te falar a verdade, é ótimo. Se tivesse pelo menos uma vez por mês... Tem muitos assaltos a moto, motoqueiro, mototaxi, até uniformizado, assaltando. Então, se todo o tempo tiver essa fiscalização, acho que a criminalidade diminui um pouco. O mototaxista Adriano Clayton conta que sofre com a discriminação por causa de assaltantes que usam a camisa de mototaxista. A gente se sente prejudicado, porque a gente fica mal visto. As pessoas já não querem mais pegar a gente com medo, porque por um, paga todos. Então, aqueles que são bandidinhos, roubam, aí já olham para a gente, já olham para a gente com discriminação. De acordo com a delegada, a falta de padronização na venda de camisas para mototaxistas e facilidade na compra de motos contribui para o crescimento da criminalidade. De três assaltos envolvendo moto, dois estão sendo usados com roupas de mototaxi. Então, nós já reunimos com as associações, porque está muito banalizado a venda de camisas escrito mototaxi. Então, tem que haver uma regulamentação, uma padronização para os mototaxi, porque todos nós paramos, todos são mototaxi. Então, nós temos que saber quem é o profissional, quem é o bandido.